Música O teu progresso e o teu povo Nobre filha dessa pátria brasileira Vagou no barro do Piauí Avante, avante, terra amada Todos nós esperamos em ti Sobriu do solo produtivo e criador Trabalharemos com a dor Deixe o céu azul na cor de anil E o sol dourado a luz luz Avante, avante, terra amada Vagou no barro do Piauí E os auspícios de Jesus o nosso rio Surges a rosa do nosso sertão Olhada, perubí, camereia Nós te amamos de coração Vagirida, vida e da divosa O teu progresso e o teu povo Nobre filha dessa pátria brasileira Vagou no barro do Piauí Nobre filha dessa pátria brasileira Vagou no barro do Piauí 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 O que é isso?